a delatarem os seus alunos. Cumprimento a todos os professores e diretores dos institutos federais que não seguirem a orientação do MEC, apesar das ameaças feitas pelo Ministério da Educação às suas carreiras públicas. Obrigada. Com a palavra o deputado Angelim. Senhor Presidente, Senhor Ministro, a medida provisória 746 enviada a esta casa, dia 22 de setembro último, trata de matéria de alta relevância para o país, a reforma do ensino. No entanto, a forma rápida, assodada, como foi feita, inviabilizou o amplo e necessário debate excluindo os verdadeiros atores do processo, os professores, os alunos, os pesquisadores, representantes da academia, além de órgãos especializados na sociedade e setor produtivo. Por que essa pressa, ministro? O que justifica, inclusive, tendo em vista que a base nacional como um curricular ainda não está aprovada? A segunda questão, Senhor Ministro, a retirada da filosofia, sociologia, educação física e das artes do currículo do ensino médio compromete a formação integral dos educandos, contrariando a resolução número 1, de 15 de maio de 2009, que dispõe-se para a implementação da filosofia e da sociologia no currículo do ensino médio, a partir da lei 11.634 de 2008, que alterou a lei de diretriz básica da educação. A citada resolução declara, em seu artigo 1º, que os componentes curriculares, filosofia e sociologia, são obrigatórios ao longo de todos os anos do ensino médio, qualquer que seja a denominação e a organização do currículo, estruturado por sérios ou não, composto por disciplinas ou por outras formas flexíveis. Por que, Senhor Ministro, destruir toda essa construção, resultar de muitos debates e muita reflexão? E, por último, propor a reforma do ensino médio, deixando de lado a implementação do conjunto de diretrizes, metas e estratégias do PNE, construída após exaustivo debate pela sociedade brasileira, ao longo de três anos e meio, é uma insensibilidade política, Senhor Ministro, e um desrespeito à cidadania e a esta Casa, que debateu e aprovou a Lei 13.005 de 25 de junho de 2004. Acredito que nós teríamos tempo suficiente de debater a 6840, a reforma do ensino médio, que foi também aprovada aqui na Comissão Especial, e debater, inclusive, com a equipe do Ministério da Educação, mas envolvendo todos os interessados, os protagonistas da educação desse país, os professores, os alunos, os especialistas. E não a medida provisória, enviada de forma assodada, ligeira, que vem apenas para tumultuar este momento de amplo debate da sociedade brasileira, que queremos todos nós, com a reforma do ensino médio, mas feita de forma correta, consultando e ouvindo todos os segmentos interessados. Isso é isso, Senhor Ministro. Parabéns, deputado Dejelim. Menos tempo do que o permitido.